LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez As 5 principais desculpas para o porquê de eu não ter feito meu dever de casa Número 5 Meu cachorro tentou comer o dever, mas era duro demais até para ele Número 4 Minha mãe disse para meu pai que não é bom levar trabalho para casa, então eu deixei o meu na escola Número 3 Dever de casa? Eu entendi dizer que devia ir para casa, então eu fui direto para minha casa Número 2 O dever de casa se faz em casa, então foi lá que eu deixei ele E desculpa número 1 Essa eu aprendi com meu pai Está no correio Mudando o sabor Estou quase lá, mas os passos eu não vou ter que tomar aquele xarope horrível Abre a boca, LULU Eu não vou, Dunglor, não vou, não vou Tudo bem, então segure o vidro Por que que eu tenho que tomar essa porcaria? Como diz aqui no vidro, o xarope é muito bom para sua saúde Mas não pode ter um sabor bom também? Se eu pudesse, eu faria a fábrica mudar o sabor Eu também gostaria, querida Assim você não me daria tanto trabalho todas as manhãs Ai, a vida seria tão linda sem esse xarope horrível Eu não suporto mais o sabor desse xarope Eu odeio Puxa, Ninha, vai com calma Sua boca está espumando É a pasta de dente Eu odeio isso também Mas tem um sabor melhor do que o xarope Acha que a pasta de dente é ruim? Qualquer goma de mascar com pimenta é melhor do que esse xarope Goma de mascar com pimenta? Carequinha, a sua boca vai pegar fogooo! Nossa! Esse xarope está acabando com a minha vida Comendo cebola eu me livro desse sabor Já chega, a Marge está até chorando por causa desse xarope Eu vou até a fábrica e pedir para eles mudarem esse sabor horrível Eles não vão nem ouvir você, Lulu, você é só uma criança Ah, eles vão ouvir com certeza Minha filha é perfeita para o comercial do xarope Insisto para que faça o teste com ela antes das outras crianças Eu acho que vai ter que esperar sua vez como todo mundo Eu posso dizer só de olhar para as outras crianças que não vão ganhar o teste do comercial do xarope Nossa! Eu acho que todas as crianças vieram pelo mesmo motivo Algumas trouxeram até seus pais Você já tinha feito alguma coisa assim? Ai, por favor, eu sou uma profissional Ei! O meu cabelo não está penteado apropriadamente Eu preciso usar um espelho Ai! Por favor, pode me dizer onde eu encontro o presidente? Pegue o número e espere com as outras Com licença? Sim Será que eu posso falar com o presidente da fábrica? Eu tenho uma coisa para falar para ele Ah, finalmente! Alguém tão agradável e sem mãe chata Hum... Eu acho que o presidente vai gostar de você Você é perfeita Me acompanhe, por favor Poxa! É ótimo ser criança quando somos levadas a sério Ela é perfeita Uma escolha maravilhosa Mocinha! Eu sou o senhor Yuki Presidente da fábrica de xarope Que tal a oportunidade de dizer ao mundo sobre o nosso xarope? Claro! Eu quero dizer a todos que o xarope tem um sabor Que é um... Que é... De um jeito de... De um dia O xarope Tini Tots é um jeito maravilhoso de começar o dia Mas que slogan maravilhoso! Nós usaremos na entrevista coletiva para lançar nossa nova campanha Que entrevista coletiva? Que campanha? E pensar que nossa menina propaganda pensou nisso tudo Menina propaganda? Mas... Peraí! É com grande prazer que eu apresento a vocês A nossa nova menina propaganda Ei! Imaginem! A Lulu pensou que podia fazer uma empresa grande mudar o sabor do xarope É uma sonhadora Ei! Vejam! É a Lulu! E ela está na fábrica de xarope Vamos até lá! E como nossa empresa de xarope continua a crescer Eu acredito plenamente que... Ah! Nosso xarope Quer beber alguma coisa, senhor Yuki? Sim! Por favor, menina propaganda! Obrigado! Agora... Como eu estava dizendo O xarope é um complemento mais popular do mundo É bom para você E o sabor dele é... Que me... Que meleca é essa? É horroroso? Esse é o seu xarope, senhor Yuki Era isso que eu estava tentando dizer a todos Mas nosso xarope é tão horroroso assim? Meu Deus! Eu não sabia! Ah! E greguei Senhor Yuki, agora que o senhor sabe que o sabor do seu xarope é horrível Por que não muda a receita? Mas esta é nossa receita há mais de 30 anos! E o sabor é horrível até hoje! Eu tenho certeza de que se tratava de um vidro velho E sei que um vidro mais recente será bem melhor Ah, não! Não vai não! Absolutamente! Positivamente! Sem dúvida alguma! É a pior coisa que já provém em toda a minha vida! Como é que vocês, crianças, podem beber? Nós não temos escolha Pois nós mudaremos o sabor Agradeço a você, menina propaganda Pode parar de me chamar disso? Olha ela ali! Oi, Lulu! Oi, Lulu! Oi, gente! Eles vão mudar o sabor daquele xarope horrível! Que bom! Ela conseguiu! Meu Deus! Bom, da próxima vez que a Lulu disser que vai fazer alguma coisa Eu acredito nela! Ir a campar com os nossos pais não é exatamente um piquenique É sempre assim! Nós vamos levar somente o essencial Aí eles levam garfos, facas, fatiador elétrico de queijos e cadeiras de balanço Eu acho incrível quantas coisas necessárias eles conseguem montar num carro Mas o mínimo que eles podiam fazer era levar o essencial para nós E por falar nisso, todos sabem que não se joga fora a comida quando vamos acampar Porque isso atrai ursos Eu nunca vi um urso quando fui acampar Mas caso eu veja, o meu pai disse que se eu me deitar e não me mexer Ele vai me deixar em paz Ele deve saber Porque isso funciona todos os domingos quando a mamãe quer que ele faça alguma coisa lá em casa Tapete voador Versão brasileira Herbert Richards E aí Véspera Véspera de Natal Vejam só, rindo à toa, só porque é véspera de Natal. Isso me deixa com nojo. E só porque elas foram boazinhas o ano todo. E eu sei que o Papai Noel vai me dar a luva de beisebol que eu pedi. Porque eu fui boazinha o ano inteirinho. Eu aposto que vamos ganhar tudo o que pedimos. Pelo menos somos boazinhas. Não conseguiremos nada se fizermos malcriações às vezes. É, nós cometemos os pequenos erros e Papai Noel já está contra nós. Eu queria que as meninas ficassem preocupadas porque o Papai Noel não dará nada para elas. Acabei de ter uma ideia. Então, quando o Papai Noel descer pela chaminé, Carequinha, joga a rede nele. Eu e o Zeca amarraremos ele. O Juca pega os presentes. Não pode fazer isso, bolinha. Muitas pessoas não vão ganhar presentes. Que peninha, não é, gente? Saibam que prender o Papai Noel é ilegal. Vamos, temos que avisar ao guarda-mec-nab. Guarda-mec-nab. O quê? Guarda-mec-nab. O que é que está acontecendo? Qual é o problema agora, Lulu? Os meninos vão pegar o Papai Noel e roubar todos os presentes. E não tem crime pior do que machucar o Papai Noel. Exceto ter um coelhinho da Páscoa de estimação. Ora, não se preocupem. Eu vou junto com o Papai Noel. E se alguém tentar atrapalhar, vai parar na cadeia. Poxa, muito obrigada, guarda-mec-nab. Obrigado. Vamos, meninas. Acho melhor avisar aos meninos. Eu não quero que eles fiquem na cadeia o resto do Natal. O que você quer? O guarda-mec-nab virá com o Papai Noel hoje à noite. Ele está preparado para qualquer coisa. E daí, o guarda-mec-nab não pode descer pela chaminé. Então, nunca vai saber o que está acontecendo dentro. Eu só queria avisar ao Papai Noel. Mas é tarde demais para mandar uma carta. Então, eu vou ter que avisar pessoalmente. O que está fazendo, Bolinha? Eu vou me esconder atrás do sofá, mamãe, e esperar o Papai Noel. Que lindo. O Bolinha estava me dizendo que vai ficar esperando o Papai Noel. Oh, é mesmo? Bom, deixe ele comigo, querida. Ah, que amor. Dormindo como um anjinho. Alguém tem que avisar ao Papai Noel, senão muita gente não vai ganhar presente. O que vai fazer, mamãe? Bem, eu tenho certeza de que descer por todas aquelas chaminés é difícil para o Papai Noel. Então, eu pensei em abrir uma janela para ele. Tomara que o Papai Noel venha logo. Ah, é ele! É o Papai Noel! Não entre aí, Papai Noel! Olha aqui! Nossa, Papai Noel! Não, não vá embora, Papai Noel. E os meus presentes? Papai Noel está entrando numa armadilha. O que está tentando fazer, mamãe? Mas o que está acontecendo aqui? Vem, Papai Noel. Olha logo, Papai Noel. Polícia! Polícia! Ai, que bom, é a polícia. A polícia? Quem chamou a polícia? Oh, filho, isso é garoto. Não puxe a barba do Papai Noel. Joe, pegue o Papai Noel. Espera aí! É o bolinha que deve ser preso e não o Papai Noel. Os meninos iam prendê-lo. O quê? Lulu, nós estávamos brincando. Nenhum dos outros meninos está aqui. Ué, e como é que eu ia saber disso? Oba! Papai Noel deixou o saco dele. Nossa, é um novo kit de detetive, um caminhão, um trem, uma luva nova. Ei! Essa luva é pra mim. Eu aposto que o Papai Noel fugiu no tremor dele. Vamos levar a Lulu pra casa e procurá-lo. Não deve ser tão difícil. Papai Noel não está com as calças. Por que o Papai Noel fez isso comigo? Eu fui boazinha um ano todo. Ah, eu esqueci aquela vez que coloquei lama no chapéu do bolinho. E quando não oferecia minha torta de maçã pros meus amigos, eu acho que o Papai Noel lembra de tudo. Ele tem uma memória melhor do que da minha mãe. Lulu, você não vai descer pra ver se o Papai Noel já esteve aqui? O Papai Noel veio! E vem sem as calças! Eu vou até a casa do Bolinha pra mostrar que eu não tô chateada com ele. Feliz Natal, Bolinha! Feliz Natal, Lulu! Pode entrar. Mas tem que fazer silêncio. Meu pai está com uma dor de cabeça horrível. Ah, que pena, Sr. França. Mas o Papai Noel trouxe o que o senhor queria? Um dia desses, quando o Bolinha e eu estávamos andando pela rua, ele deu de cara num poste de telefone e caiu na calçada. Olha, geralmente eu fico triste por ele, mas desta vez eu fiquei furiosa. E sabem por que ele deu de cara no poste? Porque ele estava procurando a glória no outro lado da rua. Ela é um tremendo nocaute, ele disse. É, até que ela é bonita, mas tirando aqueles caixinhos dourados, aqueles olhos azuis, aqueles lábios carnudos, aquele andar sensual, o que sobra? Você, disse o Bolinha. Então eu mostrei pro Bolinha que eu podia ser um nocaute também. Na Moda Versão Brasileira Herbert Richards Zoológico A Vigia do Cofre de Porquinho Oi, Bolinha, pra que que você me ligou? Eu preciso que você me faça um favor, Lulu. Ei, não é um daqueles favores em que eu acabo pintando um muro pra você, é? Ah, não, Lulu. Desta vez eu quero que você não faça uma coisa por mim. Tudo bem, não tem de quê. Tchau, Bolinha. Não, espera. Eu só quero que não me devolva o meu cofre de porquinho. Eu tenho medo de gastar todo o dinheiro antes de juntar três dólares. Eu preciso de mais cinquenta centavos. Mas e se você me pedir? De jeito algum. Não devolvo até eu ter cinquenta centavos. É, o Bolinha deve estar aguardando pra alguma coisa muito especial. Oi, Lulu. Preciso de uma moeda. Nada disso, Bolinha. Você disse pra eu não devolver pra você. Me dá isso. Sua ladra, socorro. Polícia, eu roubo. Polícia. Muito bem, muito bem. O que está acontecendo? Poxa, Bolinha, não precisa puxar assim. Toma. Eu quero que fique com ele. Mas você pediu ele. Vejamos agora. A quem pertence isso? É meu. Então toma. Toma. Poxa, Lulu, você não tem força de vontade? O que você quer fazer com três dólares? Eu estou guardando pra comprar uma coisa especial pra alguém, Luluzinha. Quanta gentileza, Bolinha. E o que você vai comprar pra essa pessoa especial? Uma coisa que uma menina adoraria muito, de verdade. Opa! Bem, até mais tarde. O Bolinha vai me dar um presente. O Bolinha vai me dar um presente. O Bolinha vai me dar um presente. Vou comprar flores pra Glória. Vou comprar flores pra Glória. E aí fomos a Paris, França, almoçar. Talvez você queira ir da próxima vez. Como vai, Glória? Oi, Bolinha. Glória, o que diria se um menino lhe desse flores? Um menino igual a mim. Pra que flores quando você pode ir a Paris, França? Ah, eu adoro flores, Bolinha. Tanto que eu acho até que eu poderia te dar um beijo. Você não beijaria ele, beijaria? Oba! Eu esperava que ela dissesse isso. Eu só preciso conseguir esses 50 centavos e vou comprar um buquê pra ela. Ah, talvez ela me dê um beijo grandão. Mas eu preciso de 50 centavos. Eu preciso de 50 centavos. Preciso de 50... Se estiver perdido, isto ajudará a encontrar o seu caminho. Nossa! Uma bússola genuína. Aí custa apenas um dólar. Eu quero ela. Eu preciso dela. Eu preciso de um dólar. Ah, Lulu. Oi, Lulu. Eu preciso muito de um dólar. Você não vai pegar aquele dinheiro de volta até ter 3 dólares. É melhor eu encontrar um bom esconderijo pra esse cofrinho. É, a barra tá limpa. Acho que o Bolinha aprendeu a lição. Como diz aquele ditado, se não consegue vencê-los, tente de novo. Hora de um trabalho delicado de detetive. Eu não consigo encontrar. Vou ter que trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar a bússola. Nossa, eu fiz uma baita bagunça. É melhor eu arrumar este lugar. Ah, meu Deus. É melhor eu arrumar isso aqui antes que a mamãe chegue em casa. Mas quem fez isso? Bolinha França. Já terminei de empilhar aquelas latas pro senhor, senhor Cocô. Obrigado, Bolinha. E aqui está o seu pagamento. Uma nota de um dólar. Obrigado mesmo. Com esta bússola, eu nunca mais vou me perder. Que ideia é essa de bagunçar a minha casa, Bolinha? Ei, eu limpei todinho. Já comprou as minhas flores, Bolinha? Você vai dar as flores pra ela? Você me meteu nessa! Bolinha, você vai me dar flores, não vai? E para de brincar com isso. Você não está perdido. Mas eu posso ficar perdido. Gloria, eu tenho uma coisa muito especial pra você. Ah, Plínio. Pra mim. Ai, elas são lindas. Toma, e passe bem. Oh, Lulu, o que faria se o menino levasse você a um parque de diversões? Por favor, Lulu. Sem essa bolinha, eu não vou te fazer outro favor. Mas eu quero comprar um carro. Só tem que guardar isso até eu ter idade pra dirigir. Eu adoro visitar a casa dos meus avós, porque eu consigo ver os meus pais fazerem todas as coisas que eu costumo fazer em nossa casa. Como pôr o lixo pra fora, varrer o quintal, limpar a sujeira do cachorro e lavar o carro. Mas eu não. Geralmente eu fico sentada na piscina com a vovó, rindo da cara engraçada que o vovô faz sem a dentadura dele. Na última vez em que eu fui lá, eu reparei que os pais fazem todo o trabalho e os avós só se divertem. Trabalho ou diversão? Sem disputa. Quando eu deixar de ser criança, eu não vou querer ser mãe. Eu vou querer passar direto pra avó. Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você Porque todos os problemas você pode resolver Se acaso alguma coisa lhe fizer mal Chame a Luluzinha que me adora o astral Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer Eu espero que os problemas você possa resolver Sempre divertida é uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha, Eu vou dizer porquê Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez Já repararam que os adultos são esquisitos quando estão perto dos bebês? Primeiro eles começam a fazer todas aquelas coisas esquisitas com a cara Eu aposto que se andassem daquele jeito pela rua com certeza seriam presos Mas o que é pior é o jeito como eles falam com os bebês Uma vez eu vi a minha mãe se abaixando num carrinho de bebê e dizendo Eu olhei bem e lá estava um bebê olhando para aquela mulher e que devia pensar Eu sei que ele é uma boa pessoa, mas isso não faz sentido algum Então a mãe dele disse Como é que está o cuticutizinho da mamãe? Se querem saber, se é assim que os pais falam com os bebês Eu já sei porquê eles demoram tanto tempo para aprender a falar O caso da peruca desaparecida Versão brasileira Herbert Richard Ahá, te peguei Aninha Nossa, tá legal Eu assustei muito você Não, você não me assustou, Lulu Foi ok, que roubou a peruca da boneca Um ladrão Na minha própria casa É melhor a gente procurar Eu não vi a peruca, querida A menos que seu pai esteja sentado nela O senhor não está com a peruca da boneca, está, senhor Palhares? Eu estou acostumado a perder cabelo, Aninha E não a encontrar Isso me parece um trabalho para... O aranha pode pegar esse ladrão Eu até já estou sabendo quem é Você sabe? Quem? Seu pai, é claro Ele precisa muito de cabelo Mas para sua informação, ele não está com ela Eu vou provar que foi ele Mas primeiro eu preciso de um bom disfarce Por que ele não podia entrar com esse disfarce na sua casa? Não, Aninha, porque assim seria fácil demais Preciso ficar na sala de estar, Luluzinha Assim ficarei de olho no seu pai Aninha O que está acontecendo? Oba, limonada Aqui peguei É a primeira vez que resgata uma planta fugitiva Eu espero que seja a última Obrigada por salvar a minha planta, guarda McNabb Lulu, você sabia que ela fala? E às vezes, ela não para nunca Ah, eu quis dizer que ela é especial e... Um presente falante para o dia das mães Um presente falante para o dia das mães Isto explica tudo Oh, o dia das mães? Oh, não Eu fui esquecer logo o dia das mães Ah, eu faço cada coisa para cumprir com o meu dever Nós também Papai, este aqui é um presente especial para o dia das mães Mas que planta linda Mas está seca Está precisando de água Eu estou quase largando este caso, Lulu Pelo menos não está mais fedendo como o lixo Toma aqui um novo disfarce Ah, não, não Eu acho que... Às vezes, em casos difíceis, um detetive deve se vestir como uma mulher E agora, o toque final Você está lindo, Bolinha O chapéu da sua mãe foi uma ótima ideia, Lulu Seu pai não vai desconfiar de nada Quando estivermos com meu pai, eu direi Tem um rato embaixo da poltrona Aí eu revisto ele, procuro a peruca e soluciono o caso Ai, não Um rato Um rato Não se preocupem, eu pego ele Sai de cima de mim Cuidado com esse... É melhor eu ir andando, Sr. Palhares Foi um prazer conhecer o senhor Lulu, precisamos ter uma conversa muito séria sobre suas amizades Claro Encontrou a peruca? Não sei Eu encontrei muitas coisas no bolso dele Ei, sente o cheiro de queimado? Ah, estou incendiando Ai, ai, ai Polinha, você estragou a minha roupa E o chapéu da minha mãe O cachimbo do seu pai Ele não sabe que fumar faz mal para a saúde Eu não sei o que é pior ter em casa, Ninha Um ladrão ou um detetive Vamos dar outro disfarce para o bolinho Eu tive que transformar as roupas do seu pai Assim ele vai pensar que sou um detetive de verdade Só que eu acho que ele vai pensar outra coisa Onde conseguiu o chapéu da sua metade? Justo que eu pensei o que ele pensaria Ah, 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 ah Um dia você vai ter que descer E eu vou ficar aqui esperando Ei, Lulu Eu resolvi o caso A mamãe passarinho deve ter entrado no quarto e apanhado a peruca Ela usou para fazer um ninho Puxa, bolinha Você é um bom detetive mesmo Mas eu acho que eu não vou poder mais recuperar a peruca Claro que pode Oba! Pronto, caso encerrado Obrigada, Bolinha Mas e aqueles passarinhos? Não se preocupe com isso, Aninha O Bolinha pensou neles também Quer brincar de pique-esconde? Lulu! Que tal brincar de esconder pra sempre? Os pés são esquisitos E os dedos bizarros E ainda são feios Bem, vocês entenderam Eu acho que quando foram projetados pro corpo humano Eles podiam vir um pouco melhor do que um pé simplesmente Algo mais divertido Como uma bicicleta Finalmente eu convenci os meus pais a me levarem ao parque de diversões no outro dia Poxa, foi ótimo! Comemos pipoca, pizza e algodão doce E aí fomos ao carrossel, na montanha russa e nos carrinhos Foi tão legal! Eu acho que é por isso que eles chamam de parque de diversões Engraçado é que os meus pais não se divertiram Eles ficaram enjoados Catando sementes Tchau! 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 Patas de Sapo Hum, delicioso. E tudo isso por apenas um dólar cada. Hum, ótimo. E por apenas um dólar. Eu sei que gostou do almoço, querido, mas tinha que me levar pra casa com você. É aqui, cobram apenas um dólar. Puxa, de repente me deu uma fome. Vamos fazer vaquinha. Obrigada. Viu, bolinha? É assim que se trata uma dama. Hum, não está esquecendo de nada? Os pãezinhos, monsieur. Não, não precisamos de cardápio, porque vamos querer o que todos estão comendo que custa um dólar. Ah, patas de sapo. Excelente escolha. E qual será o prato principal? Monsieur, não pagou a conta? Monsieur! As pessoas comem patas de sapo. Elas pagam por isso e comem também. É assim onde podiam pegar sapos. E de graça. Você está pensando o que eu estou pensando? Aposto que se pegarmos muitos sapos, aquele restaurante vai comprar todos. Aí pagaremos pelos pães que você roubou. Eu não roubei. Os pães são de graça nos restaurantes. Bem, é isso aí. Na última vez em que estivemos aqui, o pântano estava cheio de sapos. Espero que eles não se lembrem que você tacou pedra pra assustá-los. Ah, os sapos são burros demais pra... lembrar. Isso pode ser mais difícil do que pensamos. Lá vou eu, bolinha! Xô, sapo! Xô! 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 Sai daí! Xô! Xô! Peguei! Pegou bem, bolinha. Mas não dá pães pra eles. Isso é pro caso dele ficar com fome. Não queremos sapos com patas fininhas. Aquela é a tampa da caixa de chapéu da minha mãe. Ela vai ficar furiosa. Escuta o coaxar daquele sapo. Aposto que ele está rindo da gente. Se eu fosse ele, eu também riria. Nós construímos uma balsa na última vez que viemos aqui. Podemos usar pra pegar a tampa da caixa de chapéu. E ensinar aqueles sapos quem é que manda nesse pântano. Esses sapos pensam que são tão espertos, mas vamos pegá-los se carmuflarmos a jangada. Vamos! Quando chegarmos perto dos sapos, lembre-se de se abaixar nas folhas. Deixe que eu ajudo. Estamos navegando. Não estamos, não. Estamos afundando. Essa jangada nunca vai afundar. Pena que não estamos nela. Eu já me cansei disso. Vou pegar a tampa da caixa e acabou. Que droga! Chega de caça ao sapo pra mim. Você sabia que íamos ter contratempos, Lulu? Você acha que ser enganado por sapos é um contratempo? Eu acho que ainda podemos pegar alguns. Não, mas... Nossa! Ainda bem que você pegou aqueles pães. Pegamos! Eu sabia que era uma boa ideia. Eu não consigo parar de vir aqui. Eu sempre como patas de sapo deliciosas. Nós temos uma caixa cheinha pra vocês comerem. Eu acho que um já é o bastante. Onde é que está o método do restaurante? Isso é super importante. Acho que devemos falar com o método dos métodos. Ah, mademoiselle e monsieur voltaram para pedir mais pãezinhos, eu presumo. Bem, são de graça. Se pedirem um prato... O senhor vai nos dar mais do que pãezinhos grátis quando vir o que trouxemos. Nós temos sapos pro senhor. Muitos sapos. Sapos fresquinhos e com duas patas cada. Sapos? Para mim? Olha! Não! Então, meu chefe disse, querida... Ah, mas... Engoliu algum sapo, querido? Poxa, por que eles se assustaram? De onde eles pensam que vêm as espadas de sapos? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ai, não! Vocês são os responsáveis. Vocês deviam ter levado esses sapos. Por favor, me ajudem. Eu pagarei algumas moedas se me livrarem deles. Fechado. Nossa, dá pra ganhar muito dinheiro com sapos. Mas eu não quero que eles fiquem comigo. Vamos soltá-los. Tudo bem, Lulu. As patas de sapo daqui são melhores do que as daquele lugar. É, vamos soltá-los sim. Mas nesse restaurante. É, vamos soltá-los sim. Já pensaram em como algumas palavras são engraçadas quando as juntamos? Como treinar no banheiro. Não parece que tem um trem lá no banheiro? Será que tem até estação? Talvez um ataque ao banheiro afugente os invasores. Mas eu acho que um cão seria melhor e obedece mais facilmente. E também tem o peixe voador. Não basta mais que as iscas sejam atraentes, elas precisam ter asas também. E não se esqueçam da vitamina efervescente. É só botar a água que ela não ferve. Deixa eu dizer, é assim que não funciona. Eu sei porque eu já fiz tudo isso e sabem o que eu consegui? Uma bronca pela bagunça que eu fiz no banheiro. Menina Água Preciso de Apoio Marcos Movimento Errado Lulu, por favor, vá ver o que seu pai está fazendo. Tá bom, mãe. O que está fazendo, papai? Eu pensei que tinha ido comprar madeira para sua estante. Ah, madeira nova é muito cara. Por isso eu vou usar esses suportes extras daqui. E eu preciso de ajuda. Por favor, peça a sua mãe para descer agora. Tá legal. Pensando bem, acho melhor comprar madeira nova. Eu queria ajudar o meu pai a encontrar a madeira que ele quer. Ei, talvez o Bolinho e os meninos saibam. Eles usaram madeira para fazer o clubinho deles. Oi, amigos. Ei, ô carequinha, devolve a minha bola. Meninos, podemos fazer uma pergunta? Não. Não vê que estamos tendo uma reunião do clube. Se fôssemos membros, poderíamos fazer uma pergunta? Não. No dia em que deixarem meninas entrarem para o clube, será o dia em que mudaremos nosso clube. Mãe. Olha só o que você fez. É por isso que nós aceitamos garotas no nosso clube. Ótimo. Desce mais um pouco. Serão construídas lojas neste local. Então eles finalmente vão demolir esse prédio, Lulu. Eu acho que eu sei onde podemos conseguir madeira bem baratinha. Lojas que serão construídas aqui. É uma ótima ideia. Ei, quem pôs esse cartaz aí? Alguém que vai construir lojas aqui. Mas vamos ter que mudar o nosso clubinho. Pra onde? Não tem nenhum terreno vazio aqui por perto. Acho que podemos convencer alguém a nos deixar usar seu quintal se deixarmos entrar no clube. Lulu. Não. Mas nós temos que salvar o clubinho. Tudo bem. Você tem razão. Puxa. Ah? Lulu. Quer entrar pro nosso clube? Não. Você pode ser presidente. Vai ser chefe. Qualquer coisa que quiser. Só se a Aninha puder entrar também. Ela aceitou, amigos. O Bolinha sabe como enganar as meninas. Amigos, conheçam a presidente Lulu. Presidente? Volte após o almoço para sua primeira reunião como presidente, Lulu. Até mais tarde, amigos. Não se preocupe. Isso só não faz de conta. Ah, então é como um presidente adulto. Ei, o que estão fazendo? Ué, você não lembra? Eu disse que no dia em que meninas entrassem no clube, nós mudaríamos o clube. E como presidente, você tem a honra de nos mostrar o caminho. Nós vamos empurrar. Puxa, nós escolhemos uma presidente bem forte. Oh, meninos. Vocês se importam se eu pegar um atalho? Como elas sabem pra onde estamos indo? Intuição feminina. Eu não tô gostando disso. Agora vamos pegar um atalho de verdade. Carequinha, veja pra onde estamos indo. Ei, você avançou um sinal fechado. E volte aqui com o meu uniforme. Vejam só. Eles estão fazendo carros de madeira e eu não encontro madeira barata para fazer uma simples estante. Vem na hora. Comigo infringiu. A lei tem que ser multado. Avanço de sinal, excesso de velocidade, roubo de uniforme policial. O que é isso? Uma multa de cinco dólares. Só isso. Mas onde é que nós vamos arranjar cinco dólares? É comigo mesmo. Eu compro essa madeira por cinco dólares. Muito obrigado. Isto vai servir muito bem. Eu não estou gostando. Você não devia ter nos enganado, Lulu. Você disse que quando eu fosse presidente eu podia fazer o que eu quisesse. E aí? Uma ou duas? Hoje na sala de aula a nutricionista disse você é o que você come. E sabe de uma coisa? Eu descobri que ela está certa. Lá na cantina eu vi o nosso professor rechunchudo de ciências comendo uma melancia. E o Bife, o grande atleta da escola, estava comendo um filé acebolado. E então quando eu fui para casa, o meu pai estava sentadinho no sofá vendo TV. Mas ele estava comendo batata frita. Aí apareceu a minha mãe e disse que se ele não a ajudasse ele estava frito. Aí eu comecei a pensar que ser o que comemos pode ser muito útil. Como no meu teste de matemática de amanhã, em vez de estudar, eu pedi à minha mãe o jantar super especial. Cérebro! 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 Tchau.